Que imagem sensacional nessa quarta-feira, dia 21 de dezembro, mais um vídeo de agenda comigo Jorge Augusto aqui no YouTube do ComprecarTV, né? Pessoal, o pátio tá ficando até pequeno, né? Olha só, fim de ano, como vocês sabem, as montadoras fazem aquela parada de ações e aí a gente tem que estocar um pouquinho de carro pra fazer algumas matérias legais. Mas posso dizer aqui que esse ano eu caprichei, né? Vamos falar rapidamente de cada um dos carros, olha só, eu peguei aqui o Fiat 500e 100% elétrico, o Chevrolet Bolt 100% elétrico, temos aqui o Jeep Compass na versão Trailhawk, a versão mais aventureira do Compass com o motor turbo diesel, temos também aqui o New HR-V na versão tuning, já passou pelo canal em outros vídeos e também o Volkswagen Taos aí na versão Comfortline. Agora vamos explicar um pouquinho de tudo isso que eu vou fazer? Pois bem, pessoal, vídeo de agenda, como vocês já sabem, é aquela oportunidade que a gente tem de falar um pouco o que tá acontecendo no canal. E no final de ano, quando as montadoras fazem aquela parada tradicional e até mesmo outros veículos e canais dão aquela tranquilizada, é aí que a gente acelera e acelera forte, né? Pra manter sempre o canal muito abastecido. Só pra vocês terem uma ideia, nesse exato momento, sem contar com esses carros que vocês estão vendo aqui, nós temos pelo menos 15 vídeos gravados no canal, que nós vamos estar abastecendo aí o YouTube do ComprecarTV até aproximadamente primeira semana de janeiro. Então tem bastante conteúdo. Além desses vídeos gravados, eu tô fazendo aqui algumas outras pautas. Todos esses carros aqui que eu acabei de apresentar pra vocês, sem exceção de nenhum, eles já passaram em matérias aqui no canal. Só que aí no final do ano, a gente tem oportunidade de fazer coisas diferentes. Então, vamos começar aqui com esses dois elétricos. Pra começar, esses dois carros não são concorrentes diretos, tá? Então existe uma diferença de preço expressiva entre os dois. Eles nem estão na mesma categoria, né? Porque quando a gente pega o Fiat 500, nós temos um carro que acaba entrando aí na categoria de até subcompacto, né? E é um carro pra quatro pessoas. Quando a gente pega o Chevrolet Bolt, aí ele já entra como se fosse uma espécie de hatchback, né? Uma coisa aí meio que na linha de minivan, MPV, múltiplo pouso veículo, mas é um veículo com mais espaço, é um veículo pra cinco pessoas, e a gente tem até diferença de tamanho de bateria, né? Enquanto aqui nós temos uma bateria de 42 kWh, aqui nós temos uma bateria de 66 kWh. Também tem diferença de potência entre os dois. Mas, qual que é a ideia aqui? É fazer uma matéria de como é a utilização de veículo 100% elétrico. Pra isso eu peguei dois carros diferentes. Pra gente falar de carregamento, como vocês sabem, a gente tem uma parceria aí com a WEG, nós temos um carregador da WEG aqui na nossa base, o V-Mobile Wall, que é um carregador muito bom pra gente poder utilizar aí os veículos, e vamos falar um pouco da utilização desses carros. Agora, ainda que eles sejam de categorias diferentes, tem coisas muito parecidas. Os dois modelos têm sistemas de assistência à condução, os dois modelos são conectados e os dois modelos têm internet embarcada, isso mesmo, que você consegue rotear internet dentro do carro. Então, a gente vai ter oportunidade de comparar essas questões tecnológicas, mas os carros são de categorias diferentes, e aí a gente vai fazer uma espécie de guia de compra aqui com os dois modelos. Olha que legal, né? Uma pauta diferente, quer saber mais sobre carro elétrico? Meu, que chance, hein? Dois carros elétricos muito legais juntos pra você perguntar o que você quiser. Bom, Jeep Compass, puxa, esse carro já passou muitas vezes no canal, né? Inclusive, há muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de viajar lá pra fábrica da Jeep, em Pernambuco, na cidade de Goiânia, onde eles têm uma pista de 4x4 muito legal, e eu andei lá na pista deles, com dois engenheiros dentro do carro, explicando tudo sobre o Jeep Compass Trailhawk. Claro, de lá pra cá o carro recebeu atualizações, esse carro aqui também é um carro conectado, né? Então, ele também tem a plataforma de conectividade e internet embarcada. Mas, mais uma vez, eu vou fazer uma matéria de 4x4 com esse carro aqui. Então, vai ter uma série de cenários diferentes aqui no 4x4, e eu estou preparando umas surpresas. Então, a matéria é essencialmente 4x4, e também pra lembrar, né? O pessoal fala, poxa, mas vamos sair fora de carro diesel, porque o diesel atual, cara, não é bem assim, né? Porque o carro a diesel, no caso da Jeep, o Compass, quando a gente compara com gasolina ou flex, tem diferenças importantes. Pra começar, aqui ele é 4x4, e o modelo flex não é 4x4, é só tração dianteira. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração, e essa versão Trailhawk é mais indicada aí pras aventuras no fora de estrada, vamos falar bastante sobre isso. Bom, New HR-V Touring, né? Modelo que também já passou várias vezes aí pelo canal, gravamos recentemente aí um comparativo desse carro aqui, por acaso com o Compass, né? Só que aí no caso, tração dianteira. Acabamos de fazer um outro comparativo, que em breve estará no canal desse carro concreto. E por que ele está aqui? Bom, ele ficou aqui pro final de ano. E aí, o que eu vou aproveitar pra fazer, ó? Mais uma brincadeira, né? Entre o New HR-V Touring, com aqui o Volkswagen Taos na versão Comfortline. Ah, mas são carros de categoria diferente, a gente sabe que é de categoria diferente, não temos dúvida nenhuma. Só que eles custam a mesma coisa pro cliente final. Se o cliente final for comprar o Volkswagen Taos na versão Comfortline, ou o New HR-V na versão Touring, vai pagar praticamente a mesma coisa. Então, mais uma vez, uma espécie de guia de compra aqui entre os dois modelos. Lembrando, ó, o New HR-V Touring também é um carro conectado, o My Honda Connect, que a gente também fez aí uma matéria muito legal no canal, explicando isso e até comparando com outro sistema. Só que esse carro não tem internet embarcada. Vocês viram que curioso? De cinco carros que nós estamos aqui, cinco! Quatro são veículos conectados. E desses quatro, três veículos têm internet embarcada com distribuição aí de Wi-Fi dentro do veículo. Então, é uma tendência a isso, que não tem mais volta você ter veículos conectados. O próprio Volkswagen Taos, aqui na versão Comfortline, esse aqui que a gente está usando, não é a versão mais recente, né? A Volkswagen já anunciou uma linha 2023 que vai trazer mais equipamentos, né? Esse próprio Comfortline aqui vai ganhar mais equipamento, a versão Highline também ganhou mais recursos, já colocamos essa matéria aí no comprecar.com.br barra e vista. Mas aqui nós vamos ter a oportunidade de fazer aí uma espécie de um guia de compra, né? Quando você compra um, quando você compra outro e tudo mais. Então, olha só. Vídeo de agenda é aquela oportunidade, né? Como eu falei para vocês, 15 vídeos gravados nesse momento, sem contar com esses daqui. Então, vocês podem ficar tranquilos, que o final de ano no YouTube do ComprecarTV vai ter matéria para caramba. Então, você que vai aproveitar para relaxar no final de ano, ou até mesmo viajar, e naquele momento mais descontraído quer ver vídeo de carro, garanto para vocês que aqui no nosso canal você vai ver vídeo. E esse vídeo de agenda é para vocês aproveitarem e perguntarem, olha, Volkswagen Taos, New HR V Turing, Jeep Compass na versão Trail Walk, vamos sujar bastante esse carro, vai para a lama, vai ter muita coisa legal, vai ter aqueles meus amigos que entendem tudo de 4x4 no vídeo também, e aqui dois modelos 100% elétricos, que não são concorrentes diretos. Mas olha que legal, né? Estou pensando num 100% elétrico, que modelo que eu compro? Vamos falar dos dois, vamos falar das qualidades de cada um deles, das vantagens, desvantagens e tudo mais. Mais uma vez um guia de compra. Então, como vocês estão vendo, apesar de muita gente aí já ter derrubado a caneta e só voltar lá em janeiro, isso nunca aconteceu no YouTube do Comprecar TV, desde que o canal existe. A gente aproveita justamente esses momentos para fazer matérias diferentes. E por isso, por quê? Porque a gente quer agradecer vocês, que esse ano todo ajudou a gente a crescer, o canal passou aí de 430 mil inscritos, e a gente quer mais, quer cada vez mais. Por quê? Porque a gente adora carro. Aqui no canal a gente gosta de carro de verdade mesmo, e estamos aqui para ajudar vocês a comprarem os próximos carros que vocês vão colocar aí nas suas garagens. Portanto, eu, Jorge Augusto, já aproveito para desejar em nome de toda a equipe do Comprecar TV um Feliz Natal aí para todo mundo. Claro, a gente vai se encontrar ainda antes do Ano Novo, então é só Feliz Natal por enquanto. E aguardo a interação de vocês, para que a gente faça aqui matérias cada vez mais interessantes.